Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e minha comida acabou. Estou com 3k de comida e com 6 duplicantes, mas eu ainda tenho muita comida para pegar no mapa, e é atrás dessa comida que eu vou ir agora. Só fechar aqui, começar a abrir aqui, tirar aqui o oxilito para eles não removem o oxilito. Vamos abrir aqui também, muito nabo ainda na tela para pegar, muita coisa, vamos atrás disso aí agora. A base não vai ser desse tamanho, já falei, a base vai ser, eu vou diminuir a base, para a gente poder fazer 3 né, não precisa de uma base gigante. Essa água aqui eu estou pretendendo levar ela lá para cima, e vamos acelerar, perfeito. Enquanto está indo tudo bem, tem ali um acesso ali, já tem o desodorizador, não, só tem o para remover cloro. Como é que está a pesquisa aqui? Eu estou pesquisando nesse momento... Ah tá, a geladeira. Aqui eu preciso jogar um balde d'água, prioridade 9, ativar autoengarrafamento, um aqui, um aqui e um aqui, esse aqui eu não joguei ainda também. Ou se joguei, eu devo ter construído ali para o lado e... Prioridade 9, ativar autoengarrafar, e já já pode entrar outro duplicante né, então já vamos preparar aqui o próximo quarto. Com isso eu posso dobrar a quantidade de dupes. Até aqui por enquanto. Aí beleza. Eu vou encontrar vários nabos aqui, ó, nessa parte, aqui também provavelmente eu vou encontrar nabo. Até aqui, certo? Quatro de altura, e aqui é o último local que provavelmente eu vou encontrar comida, vai ser até aqui. Tentando fazer o máximo possível aqui para não ter que matar as mucuras por enquanto, que eu quero deixar a carne guardada. Eu ainda não coloquei nenhuma geladeira porque eu estou pesquisando ela ainda. Ah, beleza, já está pesquisando a geladeira. Vamos dar uma acelerada na próxima cama. Não, ainda falta um ciclo inteiro ainda. Vamos pegando o limo. Aqui já fez. Só ativei aqui, autoengarrafar, ativei. Água, prioridade 9, ativar autoengarrafar. Caramba, o Alexandre é um tarado né, mano? Caramba, o maluco não pode ver nada que sai, sai... A gente está um tarado no negócio aí. Quem construir é o Hammerson, beleza, construir e beleza, está certinho. Está com menos um no Atlético porque ele está doente, né? Cadê quem está doente? É o Hammerson e a Sandra. Tá bom. Já já a gente faz um lugarzinho para tratar dos doentes aí. Uma pimenta coquinho também, está ali já disponível. Mas essas aqui não estragam, então estão guardadinhas ali para mim. Depois eu pego. E quem está suprindo a comida da base até o momento é o Alexandre. Ele que está mantendo aí a comida da base ok. Exatamente pelo fato dele ser nosso escavador. É ele que está achando aí toda a parte aí de comida. Está escavando toda a parte de comida. Tem quanto de água aqui? 200 quilos. Beleza. Está saindo de comida, mas acho que vai dar até lá, mano. Aqui está bem de boa já. Olha, eu tenho 6 duplicantes. Aqui eu tenho comida para 1, 2, 3, 4, 5 e mais um pouquinho teria 6. Mas aí até as comidas que eu vou encontrando, eu já consegui plantando aqui também. Já posso pôr mais um bloquinho aqui. Mais um bloquinho aqui. Cada 3 cogumelos alimentam um duplicante. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí com mais 3 aqui, 9. Mais 3, 10. E aí falta 1 para 11 duplicantes. Aí 12, 13, 14, 15, 3, 16. Ó. 15, né? 16 duplicantes total. Vou ler aqui. Vamos ver quem pode entrar aqui. Olha. Não tem nenhum que me agrada. Então, eu não vou pegar nenhum. Muito ruim esses duplicantes. Pegar o fertilizante mesmo. Olha lá. O Alexandre é o tarado, mano. O bicho não para. Falando nisso, vamos ver como é que estão os trabalhos aqui. Vamos colocar ele para carregar mais peso já. Ele já é o cozinheiro. Então, está de boa. Vamos já pôr aqui para fritar os cogumelos. E vou pôr a geladeira desse lado aqui. Como é que está a pesquisa? Vai terminar já. Aí eu já vou para o desodorizador. Já está começando a subir uns germes aqui já. Vagarzinho, eles vão tomando conta. Os cogumelos aqui estão começando. Ah, tá. Esqueci das mesas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí dá um vaso de cada lado. Esse layout aqui também ficou bem legal. Vamos acelerar aqui para eles já ganharem o bônus. Dessa parte aqui. É o bônus do restaurante. Planta aqui o broto. Planta outro broto desse outro lado. Terminou a pesquisa. Vamos para o desodorizador. Quanto eu tenho de alga. 27 toneladas. Beleza. Arrumo a água aqui. Ok. Já posso também colocar aqui para trazer limo para cá. Aqui é limo reserva. Os da ponta aqui são... É o reserva. O que vai valer mesmo são esses aqui de dentro. Vou cancelar esse aqui. E esse aqui. Pôr a água ali. Se ficar feio o negócio... Tem que matar as mocuras. O restaurante já está valendo. Mostrei essa porta aqui para fechar o bônus do quarto também. Morrendo de fome. Mas tem comida ainda. Quanto falta para os cogumelos? 43. Pô, mas também está bom. Já está em 46% aqui os cogumelos. E eu estou no ciclo 13 ainda. Está ótimo. Plantei bem cedo. Agora que eu lembrei. Ficar 6 de comida. Ok. Vamos focar aqui em cima agora. Vamos ver quanto de comida a gente vai tirar disso aqui. Não tem mais nada para pegar. Muita carne disponível ainda. Beleza. Vou terminar a pesquisa ali da bomba. Porque é essa água aqui. Eu vou trazê-la aqui para cima. Espaço bom para a água, né? E eu preciso de mais um gerador. Vou tirar este bloco e este bloco para o bióxido de carbono já descer direto. Por enquanto não está aparecendo comida ainda. Por enquanto não está aparecendo comida ainda. 3,8 centímetros. Eita, outra fumarola. Eita, outra fumarola. Eu vou fazer isso aqui. Prioridade 9. 100%. Pronto, agora eu tenho dois geradores. Poderia até fazer um armazenador aqui. E trazer o carvão para cá. Só por um tempinho. Só para estar perto ali o carvão mesmo. E ao invés de eles pegarem um pouquinho de carvão e levar só o que precisa para o gerador. Eles já trariam tudo que eles conseguem carregar para cá e ficar perto do... Diminuir o tempo dos duplicantes ficarem andando de um lado para o outro, né? Cientista. Mensageiro. Beleza, já chegou na capacidade máxima já a Sandra. Mandei para a terra poluída aqui. Mandei. Agora eu já posso copiar as configurações para cá tudo. Cacete de comida. Já falei. Em época de vacas magras você manda a mucura para o saco. Está vendo? Já está dando longas viagens já. A base desse tamanzinho aqui já está dando longas viagens. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. 1067 calorias. Estamos conseguindo manter. Duas fumarolas já. Beleza. Água já não é mais um problema para a gente. Tem uma gelada ali. Dos grandes. Ninguém morrendo de fome ainda. Olha a comida como vai subindo. Como é que está aqui? Ainda não pode ser ainda mineiro. Estão tão rápido que o oxigênio nem está conseguindo chegar ali em cima. 5 mil já calorias. Já consegui zerar de novo as calorias que eu preciso. E o cogumelo já está em 65%. Está dando para manter bem. Tem mais nabo aqui para pegar. Aqui o próximo banheiro também vai ser 3 de altura. E aqui o chuveiro vai ser 4 de altura. Já mandado fazer um armazenador aqui? Ah, foi aqui. Já saí de comida. Estou pesquisando nada? Aqui é cogumelo frito. Churrasco. Pão apimentado. E fruto recheado. Faz aí o que dá para fazer. Aqui embaixo. Vou deixar 3 de altura. Não está aguentando a pressão aqui. Ainda bem que eu tirei a água o suficiente para não quebrar. Se eu tivesse aberto aqui, tinha me lascar. Tinha perdido essa água toda. Ela tinha descido tudo para cá. Ainda bem que eu não abri aquela parte. Vamos ver. 5 de construção. 5 de atlético. Nossa, é alérgico, mano. Alérgico e sangue ruim. 5 de manuseio. Aluno lento. Pássaro da manhã. Ele vai para 7 de manuseio. Nas primeiras horas do dia. 2 de atlético. É um bom duplicante. Mesmo sendo aluno lento. Acho que eu vou pegar. Vou pegar mesmo. Senão ele tem bom manuseio. Quem vai ser? Deixa eu ver aqui. Quem foi o último comentário? Foi do Mike. Mike Bresson. É bem-vindo, mano. Está certo isso? Está certo. Você vai ser o meu engenheiro. Mas primeiro eu vou pôr você como office boy. Para ganhar esses 400 kg de carga a mais. Só por enquanto. Zerou a comida, hein? E atrás dessa pimenta coquinha aqui. Seria legal. E mais ali embaixo. Mas seria legal ir atrás dessa pimenta coquinha aqui. Para já fazer um churrascão. Tirar a carne aqui da dieta. Passar o rodo. Nas mucuras. Vou colocar um churrascão aqui. Não era para ter terminado já a pesquisa? Eu estou maluco. Vou botar um ponto. Já vou começar a comer churrasco já, hein? Aí terminou a pesquisa. Vamos para uma modulação térmica. E depois sistemas de ar e destilação. Ou destilação e sistemas de ar. Ingrediente de cozinha. 5 kg de pimenta coquinha. Tá bom. Podia ser pior. Churrasco já vai sair. Prioridade 9. Cadê o nosso cozinheiro? Propriedades. Cozinharia. O Ericsson. Faz comida aí, mano. Melhor que eu comer a carne crua, comer o churrasco. 8 mil calorias. Aquela geladeirinha, né? Estou esquecendo. Vou colocar desse lado aqui. Primeiro que é o lado que está churrasqueiro. Depois a gente vai acertar esse pedaço aqui. A parte da pesquisa vai sair daqui. Esse granulador de rocha vai sair daqui com certeza. Tá maluco, mano? Ó, o dióxido de carbono está começando, né? Tem muito oxigênio aqui dentro. Tá me atrapalhando. Os desodorizadores... Os... Desoxigenador de alga nesse ponto aqui. Eles estão me atrapalhando. Eu vou mudar eles de lugar. Vou mudar eles pra cima. Vou mudar eles pra cima, porque... Eles não estão deixando o oxigênio... O oxigênio sair daqui de dentro. Não estão deixando fazer a troca do gás aqui. Olha lá, agora está saindo. O churrasco é 4.000 calorias. Beleza. Casseio de comida de novo. Já está cuidando do cloro aqui. Vamos pôr aqui o nosso tesodorizador antes que eu esqueça. Opa! Ficar o bônus aqui. Como é que está os cogumelos? 92,90 por certo. Beleza. O churrasco é 13.000 calorias. Pra cuidar aqui desse oxigênio poluído aqui. E se eu não fizer, não tem quem faça. 92%, beleza. Acho que já terminou o serviço lá em cima, né? Já se terminou tudo lá em cima já, porque eles já estão procurando outras coisas pra fazer. E eu peguei mais um duplicante e ele está sem cama ainda. Uma cama com o cara aí, mano. Alguém ganhou o ponto aí. O Hammerson pode aumentar a capacidade de carga e o Alexandre agora pode escavar abissalito. Aí sim. É isso que eu quero. Quero que o dióxido de carbono comece a tomar conta aqui dessa área aqui de cima aqui também. Ah tá, eu construí o negócio aqui exatamente no ponto onde eu não podia construir. Aguinha aqui. Ativar e ativar. Eu estou pesquisando modulação térmica, né? Depois eu pesquiso já o negocinho lá de guardar os itens ou talvez o post. Por enquanto tá ok, só preciso continuar plantando cogumelos porque senão não vai virar, né? Eu vou começar a preparar o terreno. E começar a subir essa água. Quando eu começar a subir essa água, automaticamente vai produzir mais dióxido de carbono, né? Porque aí os veradores a carbono vão estar trabalhando mais pra produzir energia. Então, aí essa água... Eu acho que eu vou armazenar ela aqui em cima. Esse tamanho aqui tá bom. Se quiser fazer alguma coisa aqui no meio aqui, eu faço. Como é que tá a pesquisa? Terminar já. Tá bom já, mano. É água demais já aqui. Tá bom já, mano. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora eu vou pro poste de bombeiro e depois eu vou pro armazenamento inteligente. Era pra desconstruir aqui, mano. Construíram. O que eu vou fazer aqui? Será que aqui dá pra armazenar toda essa água? Não dá, com certeza, mas até lá eu gasto bastante. Preparar já aqui já. Tanto de líquido, de preferência de rocha sedimentar, pra já ir perdendo um pouco dessa temperatura no caminho. Melhor pôr aqui, ó. Vai acumular ali, oxigênio poluído. Vamos fazer o desodorizador aqui por enquanto. Manda essa água pra cá logo. Pronto. É melhor. Já posso trazer mais duplicantes já. Construção e caipira, vou pegar. Pode pesquisar. Mesmo assim eu vou pegar, eu quero mais duplicantes. Deixa eu ver quem é o próximo aqui. É o Marcelo de Oliveira. Meu xará. Marcelo de Oliveira. Seja bem-vindo, mano. Obrigado por acompanhar o canal. Wilton Rezende vem aqui. O Marcelo de Oliveira, ele vai ser, por enquanto, office boy mesmo. O restante fica como tá. Como a água desceu. Vou dar pesquisa. Até aqui vai os quartos, só. Queria diminuir aqui, né? Um aqui, um aqui, um aqui. Hum, por quê? Porque aí ficaria desse tamanho aqui, padrão. Nessa altura aqui. Tá ótimo. O cogumelo até umas horas. Secou ali todo o cloro. Eu preciso agora fazer essa bagaça começar a funcionar. Eu acho que eu já vou até isolar essa parte aqui de cima aqui. Não, eu vou fazer mais um andar pra cima. Cancela. Vou fazer mais um andar. Que é a área de geração de oxigênio. Um monte de cada lado. É, é isso que eu vou fazer. Vou fazer uma área de geração de oxigênio aqui. Outra ali. E aí elas vão produzir só o necessário pra base. E aí para os trajes, eu vou fazer perto dos trajes mesmo. Ou acima dos trajes. Provavelmente aqui, ó. Logo abaixo dos chuveiros. Quatro de altura. Vai até aqui mais ou menos. É isso mesmo. E aqui saída pros trajes. Então aqui. Quatro de altura. Certo era três, né? Mas tá bom. Então aqui o ideal é que o último bloco seja bloco de malha, né? Talvez o ideal seja bloco de malha, o último bloco. Cancelar aqui. Este bloco adiabático aqui. Ele vai ficar. Dois, três, quatro. Aqui e aqui. E aqui do outro lado eu faço outras coisas. A gente vai vendo aí com o tempo. Apesar que tem uma estrutura gigantesca, né? Deixa eu ver aqui. A parte de decoração. Eu queria usar a estátua de DNA aqui, ó. Grande e difícil de construir. Eu não sei qual que é o tamanho dela. Mas seria legal ter uma mais ou menos aqui, nessa posição aqui. Não sei. Vamos ver. E tem espaço pra construir ela. Tenho certeza. Deixa rolar. Pesquisou o posto de bombeiro. Vamos pesquisar armazenamento inteligente. E depois a gente tá livre. O que que falta? Falta esse cabo aqui. Show de bola. É isso aí. Beleza. Vamos começar já a puxar a água. Iniciei a pesquisa dos objetos do armazenamento inteligente. Aí a gente já começa já a mandar isso aí pro lugar onde é de direito. Aqui eu tenho que escavar. Ok. Eu também tenho que dar uma escavadinha. Um, dois, três. A pinha que deu quatro aqui. Ah, não. Aqui vai ficar com três. Aqui. Essa parte aqui vai ficar com três. E aqui vai o bloco de malha de ponta a ponta. Ô meu filho, por que que você dormiu aí? Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Ó, já tá puxando a água. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí